Bom dia, pessoal. Pessoal, sobre a questão aí do processo político, as coisas estão se alinhando, estão chegando as definições, coligações, alianças. E um ponto importante que eu gostaria de esclarecer para vocês em relação ao plano de governo dos candidatos. Eu participo de eleições em Barra Velha desde o governo José Brunago, que acompanhava meu tio junto com José Brunago, com demais políticos da região. E foi ali que eu comecei a aprender a gostar de política. E isso foi lá no início dos anos 90. Então já fazem 40 anos, 30 anos. E assim, eu quero dizer para vocês que esse momento é um momento importante para a definição dos candidatos, das propostas. E eu, como pré-candidato a prefeito, quero dizer para vocês que nós temos proposta porque nós estamos na política de Barra Velha, como disse, há 30 anos, e a gente conhece os problemas da cidade. Então não vai ser muito difícil dizer para vocês que a gente precisa de um PA. Não vai ser muito difícil dizer para vocês que a gente precisa de esgoto. Não vai ser muito difícil dizer para vocês que a gente precisa de uma estrutura de eventos para desenvolver o turismo. Está tudo lá. Está em todos os planos de governo de todos os candidatos. É só puxar e todos vão falar a mesma coisa. Ninguém inventou a roda. Aliás, a gente está inventando a roda com a nossa proposta de Cidade Startup, que é um projeto que vai unir turismo, tecnologia e inovação. É um projeto que a gente está trabalhando ele, com empresários, com parceiros, com amigos, e que a gente vai colocar esse projeto em prática junto com o nosso plano de desenvolvimento empresarial com o objetivo de atrair novas empresas, gerar oportunidades de emprego aqui dentro de Barra Velha para que o nosso cidadão possa ter dignidade, possa ter acesso ao trabalho, à educação, à saúde. Enfim, é tudo o que a gente tem de direito e esse direito não nos é fornecido. Então, fiquem tranquilos, porque no momento certo a gente vai apresentar o nosso projeto. É um projeto comprometido com a cidade, é um projeto inovador, mas com muita responsabilidade, porque ele é balizado em três pilares. Participação popular, transparência e planejamento estratégico. Essas três bases de sustentação é que vão dar a garantia de que a gente vai realizar grandes ações e vamos atingir os nossos objetivos que são de levar Barra Velha ao lugar lá em cima. lá em cima, na região, como uma protagonista. Nós seremos o protagonista da região, não só pela localização estratégica, mas pelas nossas belezas naturais, os nossos recursos naturais, os nossos recursos culturais e o nosso povo, que é um povo inteligente, um povo capaz, e juntos a gente vai fazer a diferença. Então é isso aí, pessoal. Plano de governo não é o nosso problema, nós temos plano de governo, nós estamos preparados para o debate e nós vamos debater Barra Velha. Seja com quem for, seja com discurso bonito, seja com oratória refinada, ou não, ou seja com obras em cima de eleição, seja lá com o que for. Estamos preparados para assumir esse desafio e vamos levar ele ao debate. Não faltará debate. Não fugiremos à luta. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. E vão clicando lá no foguinho. Porque quanto mais vocês clicam lá no foguinho no story, o fogo aumenta. Abraço!